aô Pascales hoje o Victor Aliaga puxou a cadeirinha de plástico sentou na mesa com a gente para falar sobre José Pedro Babacera Pascal ele que entrevistou José Pedro Babacera Pascal vou falar de novo José Pedro Babacera Pascal em dezembro do ano passado que loucura hein vamos ouvir então essa história vamos nessa vamos nessa estamos começando agora mais um Viroscar e aí hoje a gente tem um convidado especial é o Victor Aliaga ele é jornalista e entrevistou Pedro Pascal em dezembro na ccxp ai que inveja se apresente então Victor e aí meninas e aí todo mundo do podcast eu sou Victor Aliaga acabei de fazer aniversário tô com 26 anos hoje eu sou jornalista realizei o sonho da minha vida de ter entrevistado Pedro Pascal assim é o auge da minha carreira nunca vou chegar acima disso sabe eu persegui o Pedro Pedrito por muito tempo e aí eu vou contar todos os detalhes de como rolou de toda essa minha minha perseguição aí é o nosso mandaloriano nosso Joel nosso nosso Dery e além de jornalista também sou criador de conteúdo tô entrando aí nessa brincadeira recentemente vocês podem me encontrar no arroba aliagavictor com dois rrs ao final aliaga a l-i-a-g-a eu tô lá no Tik Tok no rios e e é isso vamos falar de Pedrito tem coisa melhor para conversar não tem não tem por isso estamos aqui Victor você falou que nasceu no Chile é Santiago capital então na verdade eu sou brasileiro eu nasci no Brasil mas minha família inteira é de Santiago do Chile puente alto é meu primeiro idioma acabou sendo espanhol aqui quem diria aprendi antes do português porque era de casa né a gente sempre conversa espanhol aqui e é de pai e mãe pai e mãe pai e mãe cara e engraçado é que eles se conhecendo aqui no Brasil num grupo folclórico chileno não foi nem no Chile eles conheceram aqui dar bonzinhos enfim e engraçado que toda minha família tá no Chile assim tipo 90% tá lá que eu tenho minha irmã minha irmã minha tia e meu pai e cara todo mundo ficou muito feliz quando eu entrevistei o Pedrito velho foi muito legal nossa de ter sido o orgulho da família é muito louco porque ele é tipo o chileno mais famoso de todos os tempos assim e logo o Chile o Pedro ele tá colocando o Chile em evidência isso é muito bom assim tipo a cultura ele faz questão de dizer que ele vem do Chile e da Santiago e faz questão de deixar isso bem claro eu acho muito bonitinho dele é o vídeo do John Favreau por exemplo que ele fez eu achei muito importante dele tá mostrando as comidas além de ser divertidíssimo tô adorando toda essa tour de entrevistas e enfim vídeos que ele tá fazendo mas ali inclusive antes desse podcast começar a ser gravado tava comendo aqui um pão com palta com uma com palta com palta mas me fala maraqueta é se iguala ao pão francês é o mesmo processo é como se fosse um pão de água né pão d'água olha o gosto é bem parecido até o formato e inclusive é meu pão favorito lá do Chile existem vários pães existe a juja o panamassado é muito gostoso também eu lembro que minha avó sempre fazia quando quando era moleque mas a a marraqueta é o que mais se aproxima ao francês e não coincidentemente é o que eu mais gosto quando eu vou pra lá faz tempo que eu não vou aliás delícia um dia eu quero ir pro Chile nossa é muito lindo cara ó todo mundo que puder deserto do Atacama velho é tipo o lugar mais bonito na terra pra quem gosta de Star Wars aquilo ali parece outro mundo é outro planeta eu aqui ó euzinha quando que você conheceu o Pedro você tem você já conhecia assim você já era fã dele antes da sua entrevista ou você passou a conhecer melhor ele quando você foi entrevistar ele e aí acabou virando fã como é que foi? cara eu não lembro exatamente se eu conheci ele em Game of Thrones ou em Narcos meio que foi na mesma época eu demorei pra assistir Game of Thrones eu não assisti eu peguei acho que quando tava na quinta temporada a partir dali eu comecei a acompanhar enquanto saia lá fora assim tipo semanalmente mas o que é o meu personagem favorito em Game of Thrones o Oberyn Martell o nome o Oberyn acho ele é queridinho e unânime né todo mundo gosta dele essa cena mais chocante pra mim quando eu vi aquilo lá eu fiquei em silêncio com trinta minutos ininterruptos absorvendo o que tinha acontecido e e triste genuinamente triste porque ele era um personagem muito legal muito fascinante de acompanhar assim um cara charmoso que flerta com todo mundo tem ele tinha um charme que eu acho que poucas pessoas em Hollywood transmitiriam tão bem quanto Pedro Pascal com aquele voo colorado né eu me apaixonei ali pelo ator aí eu fui descobrir que ele era chileno aí tipo cresceu ainda mais esse meu interesse de pô minha família é chilena tem de repente um ator chileno tem evidência eu achei aquilo fantástico aí logo depois eu comecei a ver Narcos e aí ele já era mais protagonista mesmo né tipo dupla protagonista da série e e aí cara meio que ele deu uma sumida digamos né assim não ficou tão em evidência agora voltou com tudo no ano passado pra cá ele eu vi no Twitter que ele é o inimigo do desemprego eu adorei essa denominação tem um vídeo dele falando agora vocês vão me aguentar gratos a Deus é tudo prazer é engraçado porque eu quando moleque é que eu morei nos Estados Unidos em 2001 porque meu pai ele acabou sendo transferido lá a gente ficou um ano inclusive durante o 11 de setembro lá e eu lembro que eu assistia muito o Buffy a caça a vampiros e ele tá na série só que não fazia ideia quem era Pedro Pascal né eu só fui fazer essa revisitação agora tipo ah aquele cara lá era o Pedro ele faz uma participação pequena sim e acaba sendo o Mordívio né vira vampiro nossa é o Mordeira né da Buffy vampirinho fofo aqui e qual que é o projeto o projeto preferido do Pedro que você gosta caramba deixa eu pensar ou você pode fazer um top 3 vou te dar mais opções pode ser série pode ser filme eu tenho muito apego pelo Last of Us porque eu sou fascinado pelo jogo já joguei milhares de vezes se eu não me engano eu dei a notícia do Pedro ter sido confirmado no elenco como o Joel quando eu tava lá no IGN e assim ele pra mim foi perfeito eu tenho esse apego também porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Pedro por causa do Last of Us mas eu vou dizer que nada vai superar pra mim o Oberyn Martell sério pra mim até porque foi esse primeiro contato que eu tive me apaixonar por um personagem e um ator de Hollywood esses dias eu tava pensando na minha terapia tipo caramba falando com a minha terapeuta que engraçado como uma pessoa que eu nem conheço e ela nem me conhece tá a gente se conheceu mas ele não faz ideia de quem eu seja mesmo assim quantas pessoas não passam pela vida dele engraçado como essa pessoa me faz tão bem nos momentos que eu tô sei lá triste que eu tô chateado eu vejo nas redes sociais vocês tipo fã clubes do Pedro Pascal noticiando coisas que ele tá fazendo dia a dia isso me enche de alegria cara é muito confortável você ser fã de alguém especialmente o Pedro que é tão carinhoso gentil e querido em toda uma indústria e ele vem estourado agora vai fazendo várias várias coisas agora cheio de projeto futuro aí pra lançar com ele você tá ansioso por algum eu tô eu tô muito empolgado pra ver como como que eu chamo eu faço esse essa inversão de sobrenomes o Pedro Mescal e o Paul Pascal juntos em Gladiador 2 do Ridley Scott cara o elenco desse filme né pelo amor de Deus já tem uma galera boa confirmada é o Barry Keegan o menino que fez o Stranger Things esqueci o nome dele agora Denzel Washington também qual do Stranger o que faz o guitarrista? isso ah eu entrevistei ele também ah vamos vamos enfiar no meio o Joe que eu gostei também cara ele entrevistou o Keanu Reeves também então vamos falar você realizou o meu sonho vamos esquecer o Pedro Pasboco Pedro Pascoal e Keanu Reeves e na mesma semana não foi? durante a CCXP putz olha era era tudo pra mim nesse evento e eu não consegui eu fiquei deprimida ai que pena cara foi tão legal eu não vi o painel do Last of Us porque enfim a escala lá da equipe eu não ia cobrir aquele dia mas eu fui só pra fazer a entrevista que nem foi na CCXP foi num hotel a parte um hotel muito chique é um hotel chiquérrimo cara tá vendo é um hotel que chama Palácio né começa por aí chama Palácio as meninas do Pedro Pascoal News elas foram lá também e trocaram uma ideia com ele eu encontrei elas lá a gente se conheceu pessoalmente ah que legal ah que legal o engraçado que eu tava isso foi depois da entrevista eu entrevistei o Pedro eu já tava indo embora eu tava no lobby do hotel e eu presenciei tipo duas meninas é com o olhar perdido não eu vi elas conhecendo e abracando o Pedro e tirando foto gravando vídeos e aí depois elas vieram falar comigo eu não as conhecia pessoalmente não sabia como elas eram mas elas me reconheceram falaram Vitor não sei o que aí são vocês a gente trocou uma ideia foi muito legal porque enquanto elas estavam falando com o Pedro eu tirei umas fotos filmei tipo sem saber que eram elas e depois eu mandei pra elas enfim nossa que legal ô Vitor e como que você ficou sabendo assim que iria entrevistar o Pedro como que foi esse foi um dos dias mais felizes da minha vida porque eu tava na redação e de repente a HBO Max me manda um e-mail a assessoria e e o assunto do e-mail eu não vou lembrar direito era algo do tipo entrevista The Last of Us eu já dei quando eu li o assunto eu dei um grito assim aí meu colega do lado tipo olhou pra mim e falou o que foi? o que aconteceu? eu falei mano eu não conseguia falar eu falei vem cá mostrei pra ele fudeu fudeu amigas e amigas amigas e amigas meio que leu junto assim era isso foi muito antes da entrevista rolar vou dizer que mais de um mês assim na ocasião era a possibilidade de entrevista com o elenco de The Last of Us aí eles mencionaram tipo todo mundo Bella Ramsey Craig Mazin Neil Druckmann Gabriel Luna e a Merle Dandridge acho que é o sobrenome é cara absolutamente todo mundo e aí eles perguntaram assim não falou o Pedro mano? ah não mas não assim quando eu li o e-mail eu filtrei né eu queria a primeira coisa eu queria ler Pedro Pascal ele tava confirmado? tava aí o resto muito bem-vindo eu sou muito fã do Craig Mazin também por causa de Chernobyl do Neil Druckmann por causa de The Last of Us óbvio e da Bella também por causa do Game of Thrones pra mim ela é uma das personagens mais legais de toda a série e aí cara foi um momento muito surreal não sei como descrever isso velho a primeira reação que eu tive foi falar pra alguns amigos meus pra minha namorada acho que ela foi a primeira pessoa a saber que eu mandei mensagem para além do meu colega aqui do lado e aí foi muito momento de êxtase porque era HBO perguntando ó temos essa oportunidade aqui que vai rolar aproximadamente daqui a um mês vocês teriam interesse? e aí eles não mencionaram nada se ia ser presencial se ia ser virtual via Zoom e aí eu comecei a confabular do tipo será que essa é uma oportunidade que vai rolar no Brasil eles vão vir pro Brasil o que vai rolar daqui a pouco CCXP é muito provável que seja CCXP mas também poderia ser alguma viagem pra fora rola bastante de chamarem a gente imprensa pra LA cidade do México tá rolando muito evento então de qualquer forma ia ser uma experiência muito legal até se fosse virtual falar com o Pedro porque no mesmo ano no ano passado eu quase consigo uma entrevista com o Pedro pro filme Peso do Talento é quase nossa que delícia falar desse filme a gente já falou dele a gente já falou dele aqui tem gente que não gosta mas eu amo esse filme de paixão assim o Pedro tá muito muito entregue ele tá se divertindo naquele filme é um lado mais eu vou dizer paspário mas não é exato e o paspário eu não tô querendo dizer de uma maneira pejorativa cara é tipo muito bem humorado é leve enfim é muito bom ver esse lado do Pedro em Hollywood e aí cara eu lembro que acho que não teve nenhuma entrevista do Peso do Talento aqui pro Brasil e eu tive esse ímpeto de cara é uma oportunidade de eu de repente falar com o Pedro né mandei e-mail pra Paris Filmes na época e eles estavam nas vias de fazer acontecer mas o tempo foi passando e nem rolou e aí eu tava muito mirando em Last of Us e Mandalorian na terceira temporada eu achei que seria uma boa oportunidade realmente de poder acontecer e aí bom teve esse e-mail na hora eu falei óbvio que interessa pra gente manda bala eu mesmo vou ser o responsável pode me confirmar e aí eu já perguntei se como é que ia ser ia ser virtual etc etc e aí os detalhes eles foram mandar bem depois assim eu fiquei duas semanas se eu não me engano sem dormir porque até então não era uma confirmação era só uma possibilidade e eu ia ficar muito chateado se chegasse com uma possibilidade que acaba não acontecendo como foi com o peso do Talento sabe ia ser a segunda quase entrevista com o Pedro Pascal e seria o que eu ia ter que guardar pra mim porque é muito confidencial a gente não pode sair espalhando no Twitter eu lembro que acho que eu tuitei alguns emojis de tipo choro e coraçãozinho bem querendo gritar pro mundo mas não podia exatamente se você sabe que você tem a possibilidade de falar com o Pedro Pascal você só quer sair gritando isso na rua sabe e eu não podia e aí como foi aí chegou o dia chegou o dia Victor vai contar os detalhes né como você se preparou vou escolher essa roupinha aqui pra usar hoje eu comprei uma roupa quanto tempo você tinha pra entrevistar cara entrevistas costumam ser muito curtas assim costumam ser de 3 a 15 minutos uma entrevista de 15 minutos é ótima é dá pra você desenvolver bem uma entrevista de 5 minutos é muito pouco tempo muito pouco tempo e ainda mais quando colocam 3 pessoas juntas ou 2 a sorte foi que eu consegui entrevistar o Pedro solo eu entrevistei a Bella junto com o Craig Mazin a Merle junto com o Neil Druckmann o Gabriel Luna sozinho e o Pedro sozinho eu tenho um amigo argentino jornalista que ele foi também e ele tava muito empolgado pra poder falar em espanhol com o Pedro enfim ser o idioma primário dele só que agruparam o Pedro e a Bella Ramsey e aí ele teve que fazer entrevista em inglês ele ficou muito chateado mas eu pude hablar gastar meu espanhol com o Pedro inclusive eu fiquei essa é uma questão porque eu sei que o Pedro eu acho que ele se sente mais confortável hoje em falar inglês do que espanhol por ele tá morando já há muito tempo lá por ser o idioma do dia a dia dele mas o isso foi uma dúvida que eu tirei com a própria assessoria eu expliquei olha meus pais são chilenos eu tenho espanhol fluente seria muito especial pra mim poder conversar com o Pedro de chileno pra chileno em espanhol e tal e aí de última hora só eles me deram um ok do beleza pode ir em espanhol sim eu tinha até preparado as perguntas em inglês e em espanhol e vou te falar um negócio então quando eu me preparo pra entrevista eu fico leva tempo leva tempo eu gosto de uma semana de preparação mas não uma semana intensa tipo vou fazer um pouquinho hoje um pouco amanhã vou ler algumas entrevistas que estão saindo vou ver as redes sociais da pessoa e existem certas perguntas que o Pedro foi uma entrevista muito fácil tipo eu acho que eu montei a pauta pro Pedro em 5 minutos todas as minhas perguntas porque por ter esse lado fã por ter esse lado de conhecer o jogo também Last of Us então eu meio que sabia exatamente o que perguntar pra ele do jeito que eu queria perguntar pra ele mas eu vou te falar um negócio eu senti o Pedro um pouco cansado aquele dia ele tava visivelmente cansado mas ele foi muito fofo comigo ao mesmo tempo e eu tava brincando que eu escolhi uma roupa eu comprei uma roupa pra entrevistar ele um macacão um macacão verde comprei com a minha namorada escolhi a dedo pedi pra minha namorada pintar minhas unhas ela pintou que mais que da hora eu tava com cueca do Baby Yoda e meia do Baby Yoda mas o Pedro não sabe nunca vai ver não viu não mostrou cara a meia acho que até dava pra ter visto mas eu acabei não mostrando enfim os momentos antes da entrevista foram bem assim friozinho na barriga mas eu lembro que quando eu fui entrar eu tava muito muito à vontade e segundos antes de eu entrar alguém da equipe dele derramou café nas minhas costas cara foi muito exato tipo foi a Coco eu não lembro se foi a Coco mas eu tenho uma história pra contar da Coco já já e aí era uma mulher ela pediu desculpa tal mas eu falei meu Deus vai dar merda ou não estragou o Luquinho que ele super preparou né fiquei com cheio de café enfim e aí eu lembro que eu entrei o Pedro gosta de café então tá bom nossa eu gosto muito de café também eu devia ter falado de café com o Pedro mas eu entrei eu entrei na sala e aí não sei se vocês sabem mas eles os atores eles ficam em várias salas de tipo quarto de hotel mesmo e aí os jornalistas ficam lá fora e aí de repente a assessoria pega ah Vitor do IGN Vitor de tal veículo vem cá você vai pra sala XXY tô tentando lembrar com quem que eu comecei acho que não foi com o Pedro a primeira entrevista que eu fiz o Pedro acho que foi a a segunda pessoa e tem um detalhe também de entrevista muitas vezes as assessorias pedem do's and don'ts né tipo coisas que você pode coisas que você não pode fazer nesse caso eles não tinham mandado nada e eu tava com eu tinha um plano eu tinha uma estratégia porque eu queria muito uma foto com o Pedro Pascal embora seja mal visto às vezes no meio eu precisava ter uma foto com o Pedro eu precisava ter esse registro que não fosse só era pessoal né era pessoal era pra mim mesmo era pra toda minha família pros amigos meus sei lá era uma realização foto com a família foto com o Pedro tá no retrato eu guardo com tanto carinho tava fixado no meu instagram mas eu pretendo preciso imprimir enquadrar enquadra faz um 30 por 18 assim ó grandão e aí o que aconteceu a assessoria não falou nada de poder ou não poder tirar foto mas eu tinha um plano a primeira entrevista eu fiz era um pedi foto com eles acho que foi a Bela e o Craig não pedi foto com eles mas eu levei meu jogo do Last of Us físico e pedi um autógrafo deles eles autografaram numa boa a segunda foi o Pedro e aí eu tirei essa foto com o Pedro no finzinho da entrevista ó você chega todo profissional faz o seu trabalho e depois deixa o lado do fanboy pro finalzinho né tipo o Pedro eu falei pra ele a gente consegue tirar uma selfie ele claro vem cá antes que te expulsem isso em espanhol aí a gente tirou tirou a selfie de milhões e nossa velho ali eu falei zerei a vida era isso não preciso de mais nada cara você pegou quantos minutos com ele de entrevista? foram cinco rapidinho eu lembro quais foram as perguntas e as respostas você lembra? tudo acho que eu lembro mas eu lembro de ter entrado na sala já falou no spam tipo olá Pedrito como estás? Pedrito chamou de Pedrito nossa ele foi esperto ele foi esperto foi foi estratégico já derreteu o coração do menino e aí eu lembro dele meio ficar assim oh ele tá falando em espanhol né e ele ficou meio olhando pras pessoas na sala quando a gente entra não é só o ator existe toda uma equipe além das câmeras a Coco tava na sala tinha enfim não sei quem são as outras pessoas mas normalmente é manager assessoria da própria HBO Max e tal acompanhando pra ver se se não dá merda né pra meio que controlar a situação e aí eu já cheguei falando é muito importante isso em entrevista o quebrar o gelo né porque você tem alguns poucos segundos antes deles clicarem o gravando pra você sei lá descontrair conversar small talking nos meus primeiros anos e oportunidades de entrevista eu ficava em silêncio nesse momento porque eu tava muito nervoso e aí eu não sabia puxar papo né seja em português espanhol inglês qualquer idioma e aos poucos eu fui desenvolvendo esse cara eu preciso aproveitar esses valiosos segundos então eu cheguei sentando falando se tudo bem pra ele a gente conversar em espanhol eu falei minha família toda é do Chile aí ele ah de onde? Santiago? eu falei Santiago e Puente Alto aí ele perguntou meu nome eu falei sou o Victor Aliaga não Victor Ivan Campos Aliaga eu falei que no Chile é muito normal ter nome composto em vários países da América Latina e ele ah você Victor Ivan Campos Aliaga ele repetiu meu nome e falou o nome dele completo ao longo de seguida eu tava esperando o nome dele eu tava esperando você falar isso então assim ele falou o nome dele né não seria o Pedro se ele não tivesse falado o nome dele todo nossa é muito bom ele falando o nome completo dele vai só que o momento cara a gente riu tanto no episódio passado com isso que ele toda vez que ele tem uma oportunidade ele fala o nome dele completo com o maior orgulho eu acho isso muito legal porque é meio que ele falando o nome dele num sotaque chileno né e mostrando as raízes ali sim é muito bom de ouvir e aí o que foi depois de lembrar tô imaginando tô rindo ainda a gente riu muito disso no episódio passado sério Victor você não tem noção é aquela entrevista é aquela entrevista dele com o Oscar Isaac que eles estão lendo é é quando The Wire eles Google eles fazem o Google do nome deles nossa eu amo essa entrevista de paixão cara e tipo ele fala o nome dele umas cinco vezes aliás posso fazer um parêntese também bem me gabando eu entrevistei o Oscar Isaac aqui em 2021 caralho o maluco pode se ele morre hoje ele morre feliz da vida e eu falei do falei do Pedro e ele falou que acho que na época eu perguntei pô e o Pedro você não vai trazer ele pro MCU não aí ele deu uma brincada dizendo que tava guardando o Pedro numa caixinha alguma coisa assim foi muito legal poder falar de Pedro com o Oscar que fofo nossa que demais mas falar de Oscar com o Pedro não cara não deu tempo não deu tempo eu fui muito focado em Last of Us mesmo e uma última pergunta eu queria mais essa foi a primeira pergunta que me ocorreu eu queria saber do Pedro como autor latino como que é esse nome esse grande nome em Hollywood chileno o rosto da América Latina em Hollywood como que ele enxerga essa crescente latina foi uma pergunta nesse sentido mas eu comecei perguntando pra ele aliás depois dessa brincadeira de nomes e tal eu falei vou te chamar de Pedrito porque eu sei que você gosta aí ele deu uma risadinha nossa bem cara de pau eu foda-se só se vive uma vez só se vive uma vez essa era a minha mentalidade e aí eu perguntei pra ele tipo que eu sabia eu tinha visto lido entrevistas que ele não tinha jogado o jogo e eu perguntei como que isso ajudou dificultou o processo pra ele interpretar o Joe alguma coisa assim e aí ele contou de sobrinhos enfim é uma resposta que ele ele deu bastante durante essa tour de entrevistas que ele era muito ruim no videogame mas que com a ajuda dos sobrinhos ele deu uma trapaceada e meio que jogou um pouquinho né ele viu o gameplay pra se preparar pro papel ele tem um controle junto com a cabeça assim certeza imagina essa cena dele jogando o videogame tiozão teve uma pergunta que o pessoal do Pedro Pascal News eles entraram em contato comigo e pediram se eu podia fazer uma pergunta em nome deles aí eu expliquei pro Pedro ó essa pergunta aqui é do um fã clube seu no Brasil tal que era referente a um post que ele fez no Instagram pra Bella Ramsey dizendo algo do tipo ah que fascinante que é algo algo tão transformador acontecer na sua vida tão cedo e tão tarde na minha e de como era meio que esses dois universos tão diferentes dos dois né momentos diferentes de vida coexistirem numa série gigantesca que já tinha potencial Last of Us e ela realmente quebrou todos os patamares de audiência e de adaptação de games é realmente um antes e depois no audiovisual tratando-se de adaptação de games aí eu fiz essa pergunta meio que tipo você acha mesmo que na sua idade é algo tão tarde pra tá acontecendo tal acho que foi nesse sentido e ele explicou que cara pra idade dele é muito diferente a fama ter chegado tarde pra ele e tá chegando muito cedo pra Bella e achei muito fofo que ele acabou dizendo que aprendeu mais com a Bella do que a Bella aprendeu com ele que ela foi tipo uma professora na vida dele foi muito fofo é muito fofo como os dois criaram um laço muito evidente na entrevista da Bella também eu mencionei o Pedro chamando ele de Pedrito aí tanto ela quanto o Craig ah Pedrito os dois se derreteram assim por Pedro e você sente que o Pedro é uma pessoa muito amorosa e muito querida é bizarro isso muita gente diz não conheça seus ídolos eu conheci posso afirmar que o cara é mesmo esse espetáculo todo eu também posso afirmar viu Vitor eu posso afirmar fortemente e você viu os vídeos da premiação do MTV Awards eu vi cara eu vi que ele menciona quando ele ganha o segundo o segundo prêmio é de melhor dupla né que é ele a Bella e aí ele fala com tanto carinho dela que ele até chega a engasgar assim sabe é muito linda assim a amizade deles cara sabe quando em Hollywood aparece uns podres da galera tal eu nunca senti tanto medo disso acontecer com alguém quanto com o Pedro eu não sei como eu reagiria sabe porque meio que quebraria essa imagem que ele tem e que eu presenciei ao vivo apesar da gente saber que todo mundo erra enfim faz merda eu tenho esse receio com o Pedro e eu nunca tive esse receio antes com outras pessoas sabe tipo como que isso é pra vocês como é que seria e é porque a gente cria uma imagem tipo meio que perfeitinha dele né pelo que a gente conhece dele a gente nunca imagina que ele vai fazer então se isso algum momento acontecer vai ser o mundo desabando acho que é essa sensação mesmo mas assim eu prefiro continuar acreditando que isso não vai acontecer com ele pelo que a gente pelo que eu já conheço dele eu acho que ele não estaria envolvido em nenhum escândalo assim o que mais me chama atenção no jeito do Pedro é a humildade velho e eu acho que isso tem muito a ver com com essa fama tardia minha namorada a gente tava debatendo isso esses dias ela me disse que o cara já tá na indústria há muito tempo e de repente tem essa explosão então ele já tava inserido no mercado sabia como eram as coisas só que meio que pra muita gente é repentino muita gente olha o Pedro e ah é um ator que surgiu agora apesar da idade ele enfim tá aí há um ano só desde um ou dois anos desde Game of Thrones pra cá e aí ele vira o ator do momento mas é incrível essa humildade eu já entrevistei gente até do Brasil atores da Globo assim muito nojentinho sabe e o Pedro ele não demonstra isso ele é muito modesto ele é muito modesto ele é muito modesto em muita entrevista desde Kingsman que ele fica falando ah foi sorte ah que eu não sou isso tudo ah que isso que aquilo ele sempre faz questão de falar essas coisas e e as pessoas não para de falar isso você é isso tudo sim e ele sempre se foi pra baixo eu não sei se ele ele acredita mesmo que foi sorte ou alguma coisa do tipo tem um vídeo tem um vídeo que ele brinca dizendo que ele passa a gente o que acontece com a galera que fica me endeusando um velho de não sei quantos anos ele fala vai lá com o hairstyles vai 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 ficar com o hairstyles não me esquece mas assim eu acho que às vezes ele fala isso de propósito só pra atiçar só pra atiçar certeza certeza é porque ele já falou também que ele ele gosta né de ser o centro das atenções que ele tá adorando esse momento é porque vai ver há quanto tempo ele idealizou isso e agora tá acontecendo às vezes no momento que ele menos esperava que fosse acontecer tá acontecendo cara eu quero eu torço muito pra quando ele começar a ser indicado a premiações assim tipo o Oscar sabe acho que o Emmy pelo Last of Us é o primeiro passo mas mano eu tô muito esperando ele ser indicado a um Oscar sabe e eu acho que não demora cinco anos pra isso acontecer não 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 vai demorar e eu quero tá lá na porta tô lá na porta ai que chique vamos junto vamos junto vai todo mundo junto lá na porta vamos tomar vamos de bondão aí depois aí depois cola no Ienalte pra comer um hamburgão né é tradição é bom demais mano nossa é uma delícia e aí teve alguma pergunta que você não fez pra ele mas gostaria de ter feito na época eu ia brincar pelo lance do Daddy mas eu tipo deixei meio que pro final e era algo já que todo mundo tava muito insistindo e falando e aí eu fiquei meio assim de fazer essa pergunta eu até conversei com alguns amigos da redação e eles acharam na época que podia pegar mal e eu falei verdade não sei se eu devo ousar em fazer uma brincadeira com ele ser o Daddy do momento até porque é muito tênue a linha de você fazer uma brincadeira e parecer ter uma conotação meio porque ele é um pai de uma menina numa série então eu acabei não arriscando mas colegas meus fizeram e tipo a resposta dele foi divertidíssima eu meio que me arrependi assim eu deveria ter inserido um Daddy na entrevista é vai ou não vai vai ou não vai não vai putz perdi é é muito isso você tá você tá com o celular assim um bloco de notas aberto com sei lá eu levei umas sete perguntas não sei e meio que eu deixo na ordem as prioritárias a primeira pergunta é sempre no meu caso meu método de entrevista é uma pergunta mais tem a ver mais com a série e é meio que uma básica tá vamos começar falando da série como é que foi você não jogou né como é que você se preparou meio que básica e depois eu gosto mais de fazer perguntas íntimas que tem mais a ver com a pessoa do que exatamente com o produto do qual a gente tá conversando a que eu mais queria fazer mesmo era sobre como ele se sente sendo o rosto latino-americano em Hollywood ele deu uma resposta linda então era ou essa pergunta sobre Latam em Hollywood ou o Daddy e essa pergunta também fiz pro Oscar Isaac antes e pro Diego Luna também pouquíssimo tempo antes por Endor Endor é Endor então é muito legal ter tipo na minha carreira ter feito a mesma pergunta obviamente em momentos diferentes pra esses três atores que foi no sentido de ó recentemente saiu aquela aquela capa de revista da Vanity Fair com que era o futuro de Star Wars na TV e tinha nossa ela é lindíssima ela tem a Rosario Dawson o Ewan McGregor o Diego Luna e o Pedro e eu falei pra ele que tipo o título da matéria era o futuro de Star Wars será televisionado alguma coisa assim a rebelião será televisionada exatamente e aí eu falei pra ele cara o que essa capa me diz é na verdade que a Hollywood está tomada pela América Latina e eu acho que você é o principal rosto desse movimento como que é fazer parte disso e ele muito humilde dizendo que era um privilégio e que ele sente que isso tem que ser uma crescente mais e mais inclusão diversidade ele disse que a identidade latina é a identidade do mundo alguma coisa assim uma resposta muito bonita e aí a gente fechou a entrevista deu tinha uns assessores atrás dizendo rap rap enfim isso eu levantei pra ele pra meio que me despedir e falei Pedrito que gostasso que prazer sou seu fã aí ele ai ele gusta o Foto do Minho tocando no meu ombro dizendo que o Foto do Minho tocando no meu ombro sabe foi aí que eu falei pra gente se a gente podia tirar uma fotinha e ele disse claro vem cá antes que te expulsem a gente bateu e eu saí cara voando da sala brilhei que legal parabéns imagina a sensação parabéns é sensação de milhões assim é indescritível na verdade ainda mais você que teve muito mais tempo com ele você tava lá por um propósito que era entrevistar ele eu não eu não sei se eu conseguiria sério mesmo acho que já ia começar a entrevista a moção as canjicas assim eu sinto que assim velho foi eu tava cinco anos já na profissão e foi meio que tudo me levou pra esse momento todas as entrevistas anteriores o fato de eu ter o meu espanhol desde pequeno em casa de eu ter persistido tanto pra pra conseguir essa entrevista de criar um relacionamento bom com a HBO Max com os assessores então foi um conjunto de fatores ali que levaram pra aquele momento acontecer eu lembro que foi no dia do jogo do Brasil na Copa do Mundo peguei um puta trânsito depois choveu mas eu tava tão feliz que nada importava o trânsito não importava a chuva não importava o Brasil perdeu eu caguei pro Brasil o que importa eu tinha tinha muito medo de não dar certo dele estar num dia ruim deu engasgar nas perguntas gaguejar mas saiu tudo perfeito assim então eu era a pessoa mais feliz do mundo naquele dia tenho certeza coisa disso não chora não chora não senão a gente chora junto eu lembro que indo pra casa pra assistir o jogo eu acabei postando a foto no Instagram que a assessoria liberou vários colegas meus tiraram foto com o Pedro também foi muito legal esse movimento de jornalistas tirando foto mas eles sabiam quão importante era pra mim por esse laço que eu tinha com o Pedrito e putz eu recebi tantas mensagens de familiares amigos meio que comemorando comigo falando porra eu sabia o quanto você queria isso que legal que rolou não sei o que mal posso esperar pra ver a entrevista enfim foi muito muito legal esse incentivo geral as pessoas realmente comemorando algo que eles sabiam que era muito importante pra mim foi muito foda cara não tenho o que dizer que demais e já já tem próxima vítima próxima entrevista você diz é próxima vítima então cara no momento eu estou meio afastado do jornalismo de entretenimento né acabei sendo desligado do do GN quando foi em fevereiro tô trabalhando agora em agência de de imprensa eu estou como assessor e tocando meus conteúdos nas redes sociais então por enquanto nenhuma entrevista mas eu sinto que se eu não fizer nenhuma entrevista no resto da minha vida cara eu já fiz tanta coisa legal já 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 era eu conheci tantas pessoas eu tava esses dias refletindo que saiu o filme dos guardiões da galáxia que eu entrevistei três guardiões da galáxia a Karen Gillan o Dave Bautista e o Chris Pratt tipo nossa ai velho histórias pra contar eu tenho isso é muito legal acho que nesses anos eu colecionei histórias em momentos então sou eternamente grato pelo que o jornalismo e até o que o IGN me deram nesse período assim não tenho o que reclamar não mas tem alguém que você queira ainda muito entrevistar se você tiver uma oportunidade vai ser muito bom deixa eu pensar porque eu fico pensando sempre que rolava a oportunidade de entrevistar algum talento latino eu comemorava em dobro assim e meio que rolou com o Diego Luna com o Oscar Isaac com o Pedro eu comemorei muito essas oportunidades que rolaram eu fiquei muito feliz também quando rolou de Sandman eu falei com todo mundo da série ter falado com o Neil Gaiman foi muito ápice da minha vida mas cara alguém deixa eu pensar alguém pode ser alguém que já se foi já que tipo nossa seria muito foda se eu entrevistasse uma pessoa o sonho da minha vida teria sido o David Bowie cara imagina conversar com o Bowie uma pessoa desse patamar dessa vivência tipo acho que é a pessoa que melhor viveu no mundo honestamente eu vi um o documentário Moon as Daydream do David Bowie uma das melhores coisas que eu vi no ano passado e eu via como os entrevistadores eles não entendiam aquela pessoa era uma pessoa muito à frente e eles faziam perguntas muito bestas tem uma parte que me chamou muito a atenção que é o entrevistador perguntando esses sapatos aí são sapatos de homem ou sapatos de mulher e o Bowie responde são apenas sapatos bobinho e dá risada tipo muito bom que bosta na moral se a jornalista me dá uma pergunta dessa debolchada eu entendo que são putz aquilo foi nos anos 70 ninguém compreendia o que era o David Bowie por que ele se vestia daquele jeito por que ele cantava o que ele cantava ele falava ele se maquiava e tal mas caramba teria tanta coisa pra conversar com uma pessoa como o David Bowie que foi um dos poucos artistas que morreram e eu chorei eu lembro exatamente de ter ficado muito triste mas mano peraí deixa eu pensar um minutinho porque tem alguém vivo eu sei que tem alguém vivo que eu queria conversar mas eu não tô lembrando agora deixa eu pensar tô vendo os livros DVDs que eu tenho aqui pra ver se eu sei lá Nicolas Cage John Williams pensando em diretores ai que difícil mano é muito louco isso que eu entrevistei entrevistei uma galera que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer então acho que eu tô muito bem servido nesse quesito eu também acho viu ai eu tenho certeza do mundo da música talvez do mundo da música tipo alguma banda então mano eu entendi jornalismo por causa de música né fiz até umas umas parcerias ai escrevi pra eu realizei um sonho que era ter uma matéria na Rolling Stone impressa e eu consegui na última Rolling Stone no Brasil que eu entrevistei o Arnaldo Antunes eu enquadrei isso aí peraí deixa eu pegar tá aqui a página nossa demais e mano foi fantástico ter falado com o Arnaldo porque uma coisa que eu falei pra ele foi 2002 eu lembro mais do disco do Tribalistas do que o Brasil ter ganhado a Copa ele deve ter ficado felizão então conta pra gente como é que foi a sua entrevista com Gustavo Santolaja vamos lá eu entrevistei o Gustavo Santolaja que era é o compositor do Last of Us mas foi quando saiu o segundo jogo né e foi um dos papos mais legais que eu tive porque ele é um músico muito ferrado assim na América Latina não só músico mas produtor e aí a gente conversou tanta coisa sobre a carreira dele de como ele produziu uns artistas muito feras assim como acho que ele trabalhou com o Charlie Garcia com o Sol do Estério que é a banda da minha vida minha mãe ouvia muito quando ela era jovem uma banda argentina de rock e aí eu lembro eu lembro até que essa entrevista quando passaram 30 minutos eu tava encerrando e ele ficou tipo poxa mas já vamos conversar mais assim mas eu já tinha tudo que eu precisava pra fazer a matéria eu posso até mandar pra vocês que eu tenho muito orgulho dessa minha matéria era sobre como era o toque latino e a influência da música latina na trilha de The Last of Us e corta pra 2023 antes de eu ser demitido do gênio eu ia fazer uma viagem uma viagem pra pra LA pra jogar um novo Star Wars o jogo e aí eu lembro que eu tava na casa da minha namorada a gente tava prestes a viajar pra Juiz de Fora eu ia pegar a estrada oito horas ininterruptas me liga alguém me liga alguém de Los Angeles era o manager do Gustavo Santaolaja porque eu tava tentando entrevistar ele de novo agora pela série e aí ele me diz cara você tem um espanhol fluente né pô legal e você conhece a carreira do Gustavo né pô massa de onde você conhece tanta banda argentina da América Latina e por que esse espanhol é tão bom eu expliquei pô minha família inteira é chilena minha mãe ouvia muito só do estéreo eu assisti o documentário da Netflix que chama Rompam Todo Quebrem Tudo a história do rock latino que o Gustavo Santaolaja é o principal fio condutor recomendo muito essa minissérie e aí nossa é fantástica fantástica e aí ele contando que tipo depois de toda essa interrogação ele ah porque é o seguinte você queria entrevistar o Gustavo e eu tava pensando aqui de de repente a gente fazer isso presencial qual a chance de você vir pra Los Angeles e tal não sei o que eu falei olha daqui duas semanas eu vou pra Los Angeles a trabalho papapá a gente de repente pode conciliar isso aí e era pra eu fazer uma mediação uma entrevista com ele o Gustavo e o Neil Druckmann vivo no Youtube do Gustavo eu falei mano que surreal velho se isso acontecer e aí infelizmente o que que aconteceu o jogo foi adiado o Star Wars ele só foi lançado agora em abril ele ia sair em março e a viagem ia rolar em fevereiro e no momento em que o jogo foi adiado a viagem também foi adiada e aí nesse meio eu acabei sendo demitido e isso nunca acabou nunca acabou rolando mas na minha cabeça eu fiquei pensando mano imagina eu vou lá faço essa entrevista eu vou no In and Out com o Neil Druckmann com o Gustavo e o Pedro Pascal porque não já no meio lógico eu fico fantasia de algum jeito o Pedro também tá lá e enfim ia ser muito foda isso é uma das coisas que eu fico muito triste de não ter rolado porque teria sido uma experiência fantástica pra carreira pra mais uma história pra contar também mas com esse contato aí você não consegue mais pra frente não será? eu acho que sim porque o a gente se segue eu e o o manager do Gustavo a gente já tem esse contato bom tipo a matéria ficou muito legal ele elogiou na época então quem sabe primeiro eu preciso eventualmente voltar me leva de assistente me leva de assistente faço o whatsapp a gente conversa depois nossa de verdade o que eu mais quero é que as pessoas realizem o sonho de conhecer o Pedro quando rolou com as meninas do Pedro Pascal News eu fiquei muito feliz com elas muito feliz de estar compartilhando aquele momento e era pra eu estar lá junto com elas a gente tava se falando a gente tava combinando de tentar se encontrar lá só que infelizmente eu não consegui sair daqui e parar lá nossa mas eu fiquei numa tristeza muito grande é verdade eu esqueci de falar primeiras impressões que eu tive com o Pedro eu achei ele muito alto mais alto do que eu imaginava que ele não ia ser tão alto ele é mais alto que eu eu não sei porque eu pensei que ele seria mais baixo todo mundo acha todo mundo pensa eu achei então porque chilenos no geral não tem uma estatura muito alta assim e eu lembro de ter achado ele cheiroso embora não lembre do cheiro dele pra descrever e ele tava muito bem vestido aquela camisa cara meio ele tava bonitinho naquela roupa nossa eu achei eu amei velho parece um pijaminha e vocês sabem o que ele tem na mão tipo uma tatuagem uma bola meio preta assim então já perguntaram pra ele o significado dessa tatuagem mas ele ele disse que era pessoal que ele não queria revelar o que que era caramba ou e a coco hein vamos falar da coco ah é eu pergunto a da coco qual é a história da coco a história da coco é que um belo dia eu segui ela no instagram porque o roger enfim um amigo meu chamado roger me mandou alguma coisa da coco aí eu fui lá e segui ela no instagram aí ela me seguiu de volta e ela foi lá e comentou na minha foto do pedro dizendo eu lembro de você eu falei caramba que loucura e ela parece super simpática né nossa e ela é linda cara nossa eu amo a coco muito fofo é ai qualquer dia eu mando uma mensagem pra ela dizendo pede pro pedro me dá um salve saudades do pedro ela vive quando a gente posta os vídeos do pedro dançando no last of us lá foi ela que gravou foi ela que gravou então a gente sempre marca ela né e tipo ela 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 manda o coraçãozinho e de vez em quando ela manda mensagem também ela é muito fofa ela é muito fofa e nisso eu já fiquei pensando nossa ela lembra de mim será que ela comentou com o pedro olha esse menino aqui lembra dele nossa o que eu mais quero é que o pedro lembre do meu rosto velho será imagina imagina que louco ser lembrado pro pedro Pascal ué pode ser eu sou fácil sei lá o pedro um dia fala aquela vez que aquele menino da família do Chile me entrevistou e derramaram café nas costas dele ele ficou sabendo que derramaram café nas suas costas não só se ele sentiu um cheiro de café no ar ai mano foda mano e foi justo quando eu fui entrevistar ele ah e o que eu ia falar também é que tipo depois que eu tirei a foto com ele nas outras entrevistas me disseram não pode tirar foto eu tava tudo bem a foto que eu queria eu já tirei poxa que pena aí você você chegou a trocar ideia com a Coco ou foi só comentar assim na foto não foi só isso eu nem respondi ela cara tipo eu fiquei de responder lá qualquer dia eu vou responder tipo três semanas depois tá lá uma mention responde responde ela super boazinha vou falar uma coisa tipo nossa que fofo aquele dia foi tão especial pra mim manda um beijo pro Pedro ela é um anjo na nossa vida as coisas que ela posta do Pedro é sem noção ela nos dá material ela nos dá material a gente rapa e a fonte de conteúdo ali é ela é ela quanto tempo eles estão juntos vocês sabem trabalhando juntos eu acho que desde Last of Us não é? não acho que já tava um tempo antes antes ah cara deve tá uns uns dois anos eu acho uns dois três anos e foi ela que ficou enchendo o saco dele pra ficar falando a gira gel aí né isso é olha tá aqui na barra e até porque ela que começou com isso do peso do talento ela já tava com ele ah verdade verdade fez o talento ela fez o cabelinho dele aqueles cachinhos bonitinhos acho que foi a partir dali vocês gostaram do Pedro no Met Gala nossa eu eu não gostei muito não não gostou? eu gostei da roupa não então eu gostei da roupa mas acho que o cabelo lambidinho meio Antônio Bandeira aquele cabelo não 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 você viu você viu as fotos do qual que é o nome do cara que fez o design da gravata o Pico Piccholino desculpa Patolino que aí tem umas fotos dele com o Pedro e ele ainda tá com o cabelo bagunçado já com a roupa eu falei nossa e não foi assim gente com isso e assim no beijo com isso no beijo falei ô Pedro porra uma vacalha mano então aquela lambida lá não sei se foi gel que passaram ou qualquer outro produto mas pra mim não ficou tão legal e o Pedro é tão bonito com os cachinhos dele não é? eu tava zoando ele de Pedro de Lara né? Pedro de Lara mas eu poucas pessoas na vida tiveram tantos ensaios legais quanto Pedro Pascal a cada revista que ele tem posado a da Squire mano eu pedi pro meu ex-chefe trazer dos Estados Unidos eu só não peguei ainda mas eu peguei a do qual que é? a da Wired que saiu antes? a da Flound Flound não eu peguei uma que era teve a Wired também eu peguei a da Wired nossa tem umas fotos belíssimas também a capa meio verde não é? exatamente é sim é da Wired é da Wired ele fez portfólio com foto aproveitou bem essa mesmo nossa essa deve ser pelo amor de Deus eu amei essa que tem tipo esse fecho de esse facho de luz parece o raio do David Bowie achei muito legal sim sim nossa essa revista é demais eu só li a matéria do Pedro não li mais nada dessa revista é eu também não eu pego eu compro as revistas eu só vejo o Pedro olha isso mano o cara tá posando bem tá os pais estavam inspirados no dia chegamos ao nosso momento poleragem aquele que vocês amam e a pergunta da vez foi qual Helena? manda aí você vai perguntar pra mim? eu nem vou pra academia eu nem vou pra academia você tá perguntando isso pra mim então tá se você estivesse na academia e estivesse lá o Pedro Pascal que assunto que você usaria pra puxar papo com o cara? será que a galera respondeu? vamos ver vamos deixar o Victor responder primeiro eu tenho duas abordagens assim primeira bora revezar e a segunda chegar perguntando da roupa tipo sei lá e esse shorts curto aí cara tô querendo muito comprar um shorts curto mas não acho em lugar nenhum onde você pegou ou então e essa camiseta do Lakers aí foda hein porque meu time é o Golden State Warriors né e nesse momento estão jogando Lakers e Golden State aí eu já ia dar uma brincada tipo pô deixa a gente ganhar essa vamos ir pra um jogo 7 deixa a dinastia do Golden em continuar enfim muito assunto muito assunto se o Lakers perder passa a camisa olha aí fazer uma apostinha já exatamente acho que ele não vai se livrar nunca daquela camisa cara ele vai dar com 75 anos até usando essa camiseta e quando que o Pedro vai no jogo do Lakers porque esses dias tava o Jack Nicholson lá eu acho que ele nem gosta acho que ele não sabe nem ah ele não curte eu não sabia dessa qual que é a história da camiseta tem duas camisas do Lakers que ele usa constantemente todo dia mas eu acho que ele não liga muito não que isso eu fui enganado eu achava que ele gostava de basquete cara tem vários sempre tem jogo de basquete aqui em Los Angeles e principalmente do Lakers e nunca teve foto dele no estádio no negócio então ele não gosta ele só usa camiseta sei lá que gosta de roxo que ama é roxa ele gosta da cor roxa e a amarela ele gostou da cor também nossa tô me sentindo muito enganado gente tá piado real tá piado não ia dar certo puxar assunto de basquete com ele não 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 ele ia ficar olhando e fazer a cara assim não gasta o seu tempo não gasta o seu tempo a primeira resposta na verdade foram cinco respostas da Rafaela Jordani eu vou ler todas a primeira foi dizer que viu o soquinho verde e fiquei curiosa e falar que eu abri uma nova loja e convidar ele pra tomar o suco depois essa é a primeira tem intenção aí no vamos tomar um suco junto vamos tomar um suco junto talvez né sim oi eu vi que você ama animais por isso que você vem sempre com a rola solta meu deuuu cantadas para maiores cantadas para maiores aqui é liberado que exercício é esse que você faz pra ficar com mala o que você faz o que você faz foi o que ele pergunta naquele vídeo do jogo é isso exatamente quem que é quem que é é porque ele mandou três stories ele é tão tiozão que ele não sabia inserir o link no stories aí ele escrevia lá o link e não dava pra clicar né ele postou três vezes ele postou três vezes foi ontem foi ontem ele postou três vezes aí ele ele escrevia ele escrevia isso ele escrevia isso em todos os stories então ele tava cansado já de escrever cara eu dei muita risada com isso aí mas isso me mostrou uma coisa é ele mesmo que posta as coisas né que normalmente os atores são outras pessoas que publicam né manager enfim eu escondei pensando esses dias é muito legal eu gosto disso também às vezes ele demora pra postar as coisas mas é ele que posta dá pra saber que é ele aqueles aqueles brilhinhos nos stories que ele coloca bem cafona né adoro a terceira resposta dela a terceira resposta dela foi assim assunto eu ia ficar babando vendo ele fazer supino já viu os bração do pai nossa tá crescendo hein o Pedro a gente tava falando na revista Squire o cara tá com um bração que me motiva todo dia pra ir na academia assim e eu acho engraçado porque ele não já falou em algumas entrevistas que ele não gosta de malhar você tá malhando assim que eu sei olha esse braço aí torneado aqueles bração motiva ele na outra coisa cala a boca e a última dela foi assim qual o nome desse exercício pra ter esse caralho de asa tão imponente caralho caralho de asa a liga do pai tá monstra mas eu queria mesmo até a coxa dele viu e o joelhinho não o joelhinho é sexy joelho sexy ah uma coisa que eu reparei no Pedro lembrei agora a mão dele é pequena cara não é não é não é eu lembro da mão dele ser pequena velho não é pequena os dedos serem curtos sabe isso ficou na minha cabeça será que eu eu não achei pequena eu achei é curtinho eu acho que eu tenho a impressão que os dedos dele são curtinhos é que são tipo sei lá eles são gordinhos assim mas eles são curtinhos exato exato deixa eu pesquisar aqui Pedro Pascal Hand cuidado cuidado eu posso achar cuidado mão curtinha gente eu queria muito entender essa tatuagem dele sabia eu fiz eu fiz na mesma mão na mesma posição mesmo bagulho mas eu tenho eu tenho um propósito pra isso eu sou muito fã de The Who a banda isso e aí eu queria fazer a tatuagem do Target no meu no meu cotovelo e aí um amigo meu fez aí eu fiquei puta do caralho e aí esqueci eu falei ah mano foda-se não vou mais fazer isso e aí anos depois que eu vi nossa o Pedro tem tem o aibusai né que na verdade é o olho do do touro isso aqui que significa pra mim e aí eu acabei fazendo falei foda-se eu vou fazer do jeitinho do Pedro já que eu não fiz no cotovelo eu vou fazer isso daqui aí eu fiz e eu não mostrei pra ele mas como será que ele ia reagir se eu mostrasse ah não sei será que ele ia perguntar qual é o significado pra ele porque porque você fez isso sei lá a primeira vez que eu vi eu achei que fosse uma sei lá uma pinta que não era uma foto tão boa aí eu achei ah sei lá uma mancha uma marca de nascença mas depois eu percebi que era uma tattoo e ele tem alguma outra não tem né ele tem um elefantinho na perna aqui perto do joelho dois elefantes é tipo aqui assim tem um símbolo aqui no punho eu não sei se é o símbolo de Ares ou se é o verde de Verônica eu acho que é o símbolo de Ares porque parece muito verde Victor Ariaga nossa pode ser o V por causa da mãe dele que chama Verônica ali tem um atrás da orelha aparece muito com o símbolo de Ares eu acho que não é um V não eu acho que é o símbolo de Ares bom é é um cara super misterioso né e tem um atrás da orelha também é misterioso ele é mesmo reservado e misterioso reservado e misterioso reservado igual aquele vinho chileno ah eu tô tomando só o Cacilheiro dele Diablo faz um tempo a Cacilheiro enriqueceu agora por causa do Pedro pô mas é muito bom mano hashtag public a gente tá cheia de public só faz public só sem ganhar nada e vinho chileno é o melhor do mundo tá não tem pra ninguém eu concordo eu concordo eu não gosto muito de vinho mas quando eu tomo assim concordo o argentino é gostoso mas o chileno isso é louco e a empanada chilena é muito superior à argentina também é maior tem mais colência excelente exatamente a máxima a Tainara tem amigas chilenas né e aí você comeu a empanada ou Tainara não acabou que eu vim embora antes putz ela ia fazer uma empanada chinena caseira e ela foi embora antes que isso é que assim são amigas da minha família ela é a melhor amiga da minha mãe a filha dela é a minha melhor amiga e ela é são chilenas também então eu tenho esse carinho pelo Chile também já desde porque é desde criança né então eu já tinha também esse carinho pelo Chile e agora mais ainda é agora mais ainda agora mais ainda e agora eu tenho que encontrar esse puto porque eu também tenho uma tatuagem do Pedro eu tenho o rosto dele tatuado na minha perna quero ver hein manda no PV vou mostrar vou mostrar mas ou vai muito rolar esse encontro bota o fete e aí eu quero quem sabe talvez tatuar o autógrafo dele um dia quem sabe olha não sei se vai ficar legal também cara eu acho que eu também vou fazer uma tatu do Pedrito em algum momento viu preciso pensar o que mas vai rolar a ideia do autógrafo é legal viu se você conseguir vai ficar legal se você fizer sei lá faz alguma do lado da foto coloca a data que você conheceu ele alguma coisa assim e algum desenho que represente sei lá que aí ficaria legal vou fazer um cassigeira do Diabo ou a bandeirinha do Chile quem sabe quem sabe tem mais perguntas? tem vamos lá vamos pra próxima a próxima é do Igor ele mesmo o Igor que bate cartão aqui no nosso podcast o Igor falou assim consegue levantar quanto peso nessa rosca direta? mano rosca direta é um nome muito bom você tá interessado na rosca do Pedro aí você quebra né não deixa o Victor falar qual é a definição da rosca direta que eu não sei o que que é isso fala cara a rosca direta você pega o halter lá e meio que faz um movimento aqui tipo é que o nome é muito ridículo você malha bíceps mas que nome ridículo tem também martelo coice olha esses nomes pra exercício velho rosca francesa também tem blobfish underline blob falou ela chegaria no Pedro falando assim oi quem é você? nossa é legal é assim porque o Pedro podia responder mil coisas do tipo sei lá cara eu tô José Pedro Babaseira Pascal sou de Santiago de Chile então de duas numa ou ele ia aproveitar e falar o nome completo dele ou ele ia dar uma zoada de tipo ah sou o Walker Isaac aquele ator lá é uma boa também 30 cabeça na academia e a menina vai chegar e perguntar pra ele oi quem é você? vem cá te conheço em algum lugar parece familiar que coincidência? Daniela Maguiar quanto ele puxa no agachamento pra ter aquele colchão eu quero saber também viu qual que é o segredo ele tá ficando com os colchões mesmo né ele tinha uns uns cambitinhos assim bem fininho agora ele vai ficar mano que eu acho que o Pedro não vai ter é um abdômen ensarado vocês acham que ele chega lá? ai tomara que não eu gosto dele adoro aquele buchinho adoro adoro só se ele for pra Marvel porque é daí todo mundo na Marvel tem tanquinho tomara que não não vai entrar na Marvel não você acha que não? no multiverso talvez né Iron Man tão falando aí muito sério? é mas não sei a Pathy Oliveira underline 80 ela perguntaria assim você ainda tá usando o leg press? ou esse? a garrafinha de água é sua? bom bom método o do você ainda tá usando o leg press acho que na intenção de vamos revezar você já acabou eu sempre uso essa na academia não a intenção de puxar papo porque não é o Pedro Pascal né mas rola muito essa pergunta na academia Cristina Sérgio oi Pedro queria saber quantos quilos você levanta pra aguentar toda a beleza do mundo nas costas esse é o peso que ele levanta o mundo nas costas mas essa é tipo essa é tipo aquela cantada você é um anjo que você caiu do céu aí é uma boa também pra perguntar pra ele underline churizinho underline falou assim caraca Pedro que barra é essa hein então me ajude a segurar essa barra que eu gostaria de você e é de 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 muito boa Pedro Pascal tinha que conhecer essa música real não tinha que conhecer é qual que é o nome da chitãozinha choroló lá choroló evidências xololó evidências 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 aí uma coisa uma coisa que eu queria conversar com o Pedro cara ele gosta muito de música e eu também imagina ficar trocando ideia sobre música com o Pedrito é a Cristine Pemaria falou exatamente isso com certeza sobre música é eu acho que se você puxasse papo de música com ele ia render o papo é já tinha que chegar com uma camiseta do Flitio Schmeck mano isso que eu ia te falar eu tô ouvindo muito eu tenho ouvido muito Flitio Schmeck ultimamente eu só consigo lembrar do Pedro do Pedro é eu também fazer o que né que pena é que tudo me lembra ele é a Ta Underline Marestone ela falou assim nossa hoje o treino tá puxado hein como você consegue tem alguma dica tem um rapaz ali ele é personal pergunta pra ele vai lá vai lá vai lá mas essa é uma boa forma de puxar de puxar a conversa né na academia falar assim nossa eu tô vendo aqui você me ensina isso como é que faz isso daí tô fazendo certo esse movimento aqui da rosa direta esse cara tem uma muito boa aqui espero que caia comigo porque eu quero ler isso daqui pode ler o Fernando Brito 1899 oi desculpa incomodar só queria dizer que você é um humano incrível e merece todo o amor do mundo oi desculpa incomodar nossa ele ia chorar no meio da academia ia chorar no meio da academia seria fofo certamente ele ia ficar todo sem graça ele é tímido pra caralho tímido diante a elogios a Lizy Underline do ar falou assim e se ele fosse secar o suor do aparelho eu diria não precisa eu seco o eu seco o suor com o meu corpo o pessoal passa do limite pegando o corpo no aparelho depois quem não faria isso se tivesse de olho vamos falar juntos Nath Cardoso perguntaria sobre a camiseta do Lakers e se ele é fã eu eu o mesmo papo aí será? eu acho que ele não custe muito não acho que ele só usa a camisa como você tá aí você viu o jogo você viu o jogo Lebron James arrasou no bagulho quem é Lebron James? ele que é Lebron James Lebron quem? a Sarah Andelani Rodrigues Andelani 44 falou assim eu iria falar o quanto eu admiro e que ele faz os fãs super felizes todos os dias já ia arrosar já a bochecha mas eu acho importante ele saber viu são reafirmações eu acho que ele gosta muito de putz minha cachorra a gente precisa de reafirmações Pedro Pascal também é um humano embora famoso Mary underline B underline carvalho ela usou a mesma estratégia que você Vitor ela disse assim começaria chamando ele de pedrita pra ver se ele encanta e depois veria no que dava me encanta muito bom é o meu vídeo favorito do Pedro me encanta quando eu me li sem pedrita pedrita eu não me li eu não afagar ele colocar ele dentro de um potinho muito fofo a Lê Pereira Barreto falou assim vamos dividir meu treino é começar com esse aparelho tá então vamos dividir ou vamos fazer junto deixa eu sentar vamos fazer junto deixa eu sentar é treino de perna isso aí né ou de glúteo não de glúteo a Joy ponto sim ia pedir pra ele me ajudar a diminuir uma carga de algum equipamento poxa essa é boa essa é boa essa é boa aí você fica olhando os braços dele assim ó em câmera lenta na sua mente em câmera lenta começa os brilhinhos assim ó vai chamar o Phil me ajuda aqui em tirar uns pesos aqui por favor um belo método porque você acha que ele ia dizer não gentil como ele é duvido ele ajuda com certeza assim Andelani Isa Andelani falou assim tenho 1 metro e 53 de altura certeza que eu iria pedir ajuda em um aparelho alto só se for pra pra puxar aquele ferrinho do pra ter costas sabe que tipo tem que pegar no ar pra poder puxar ai caramba coisas que eu não faço que eu nem vou eu faço academia eu não vou academia é gostoso gente um dia talvez a miola.ange ela falou assim ó começaria cantando Purple Rain e depois depois um sorriso e deixaria rolar o papo será? nossa o Pedro é muito bom Purple Rain Purple Rain o Pedro não vi né tem que cantar alto porque já tá música de academia já e tem que cantar bem alto assim aí olha o Fred assim não? não? não gostou? não? ah tá bom tem certeza que o Pedro ia cantar junto você já viram o Pedro cantar? ah já 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 eu não lembro de eu ter visto cara a última foi o La Bamba vai te mandar link depois ah você já viu já? já já vi mas além disso tem ele cantando? na entrevista com o Oscar que ele começou a cantar abertura de Narcos o nosso querido Rodrigo Amarante gosto muito meus irmãos nossa eu piro demais meus irmãos mas enfim eu também tem as últimas as últimas respostas aqui vamos lá Tainara Sil 84 Olive malhou perna hoje? pô mas seria meio rude né? chegar nele perguntando e aí? do nada do nada? do nada malhou perna hoje? não acho que não seria uma boa talvez chegar perguntando e aí? você vai malhar o que hoje? mas também muito imprometido né? e aí? vai malhar o que hoje? eu gostei a melhor resposta foi cantando Purple Rain mesmo tipo ah tá com fone de ouvir é improvável também é eu acho que daria certo eu acho que daria certo eu não sei não até que o pessoal pegou leve dessa vez né? é pegou leve central Pedro Pascal falou assim vamos revisar o equipamento já teve essa resposta né? mas é de praxe vamos revisar revezamento revezamento é bom cara porque é meio seguro é um ato uma prática comum de academia pode render papo já rendeu na minha vida então já rendeu? ah já quando ele vai com aquela camisa do Rolling Stones eu acho que seria mais fácil ainda de puxar papo porque ele começa a falar da banda e eu acho que ele entende melhor isso let it bleed já já começar falando let it bleed e aí let it bleed vou perguntar da meia cara que meia maneira que meia maneira isso o Pedro é das meias? ele é das meias é gosto de meia ele já foi patrocinador da da Happy Socks é ele já fez o comercial da Happy Socks isso a publi dele né o gato faz a publi é exatamente e aí tem eu não posso nem julgar porque eu faço a mesma coisa tipo combina inimiga da moda sou eu mesmo indo pra academia vai com uma meia de uma cor uma meia de outra as meninas lá gostosona tipo toda combinando topzinho com com a calça leg shortinho leg um tênizinho a meia escondida no tênis eu vou com camisa de time short meia colorida e tênis mais colorido e nada combinando é eu também não vou tão arrumado não mas eu fico de cara que tem tem gente que vai perfumado maquiado pra academia juro perfumada eu não saio de casa sem perfume isso é pra qualquer lugar que eu vou é pra pegar o homem né certeza isso aqui está claro eu pegar o homem não 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 tá ouvindo que eu tô falando das meninas que vai maquiada vai perfumada é é pra ir na academia é um evento né exatamente é um evento social pra muita gente tem gente que vai com esse eu sou né já seduziu o personal ah rola muito isso tá louco bom então encerramos né já lemos todas as respostas vamos encerrar essa vez o pessoal se comportou se comportou bastante você deu sorte viu porque olha livre abaixo aqui de uma tal maneira existem perguntas mais inescrupulosas é isso? hoje foi leve você vai ter que ouvir os outros episódios para descobrir ai eu vou muito ouvir porque pelo passado muito me interessa viu é divertido a gente ri bastante aqui com as coisas a gente já convidou algumas pessoas também outras pessoas para participar não é não a Marimon estava aqui outro dia vocês falaram com ela? é a Marimon é minha amiga de ano de ano e aí e aí ela ela topou fazer um podcast com a gente foi caótico mas é é do Pedro Pascal também o episódio isso não 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 ela tava no no Birosca ela tava aqui no Birosca a gente fez o podcast com ela episódio 8 e é isso aí tem o episódio que a Ana conta do encontro dela que é o episódio 7 que eu e foi no mesmo dia foi no dia falhou de cair no mesmo dia da gravação a gente já tava combinado já de falar do do talento e aí eu aí eu mudei tudo eu falei gente para 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 falta quente falta quente conheci o Pedro vamos falar disso e eu tava eufórica eu falei nossa eu falei tanta merda podcast eu tava lembra do cheiro do Pedro? não porque a gente tava na calçada no meio da rua tipo vem todo sei lá tava pro outro lado não dava pra sentir nada zero eu queria lembrar do cheiro do Pedro mas eu também não lembro pena é da próxima vez é só perguntar o perfume e aí que perfume você usa cara? olha aí puxando um papo na academia é um papo pra eu te puxar que perfume é esse? então vai ser minha resposta Pedro Pascal indo perfumado pra academia quer seduzir quem? acho que não vai não neutrão é você você pegou ele depois da academia né? não foi? eu não eu encontrei com ele depois da academia não peguei ih pegou o Pedro é modo de falar é modo de falar é modo de falar eu preciso levar pra outro lado tá? é aqui tem que ter muito cuidado que eu falo né? chegamos a um fim do Birosca agradeceu Victor muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite seja bem-vindo e volte mais vezes cara quando vocês mandaram mensagem no Instagram eu pensei duas vezes falar de Pedro Pascal é tudo que eu quero pra minha vida brigadão pelo convite adorei foi muito bom conhecer você sim fala de novo suas redes sociais pra galera te seguir eu tô tô no Instagram tô no Twitter no TikTok mesmo arroba é arroba aliaga Victor A-L-I-A-G-A Victor com C dois R's ao final e prometo fazer mais conteúdos aí esse ano tem um TikTok que tá pra sair meu por exemplo que eu vou fazer sobre a amizade do Oscar Isaac e o Pedro Pascal é um vídeo que eu já tenho mas eu ainda não editei tá pra editar enfim me sigam lá assim que a gente reposta ah fantástico obrigado gente e a gente deixa na descrição a do Instagram o seu o seu arroba lá pra galera seguir e te acompanhar também acompanhar seu trabalho ah valeuzão valeuzão eu vou vou acompanhar o podcast de vocês sempre que tiver uma desculpa pra falar de Pedro Pascal eu tô aqui vou chamar bora é nóis Victor muito muito prazer te conhecer sério mesmo você é muito legal adorei começar que isso vou ficar tímido igual o Pedrito só não vai falar o nome inteiro hein fala o seu nome inteiro pra determinar vai ficar legal ó é muito mais legal falar meu nome em espanhol do que em português vou falar as duas versões pra vocês verem a diferença inclusive ó português primeiro Victor Ivan Campos Aliaga agora muda pro espanhol Victor Ivan Campos Aliaga muito mais charmoso eu entendo o Pedro eu entendo muito o Pedro fecha a conta fecha a conta Victor beijo gente valeu beijão valeu beijão 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 beijão